Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Manifaco. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma bainha de PVC. Então galera, olha só. Eu já fiz essa bainha aqui que vocês podem ver, olha só. Ela é feita em PVC e ela é bem semelhante àquelas bainhas de Kydex. E o que é legal disso daqui é que PVC é muito barato, né? Kydex, vocês sabem aí que não é nem um pouquinho barato. E às vezes a gente tem que fazer uma bainha rígida para um facão. Então hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma bainha bem rígida, como se fosse uma bainha de Kydex, só que com PVC, que funciona também. Então prestem bastante atenção nesse vídeo, porque no final eu garanto para vocês que vocês vão estar sabendo como fazer uma bainha como essa. Mas antes, cara, se você ainda não for inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, cara. Clica aqui embaixo no botão de se inscrever. Aí ativa as notificações também, porque o YouTube não notifica você se você não ativar as notificações. Então vamos para os materiais. Para fazer essa bainha a gente vai precisar do facão, obviamente, dessas espumas aqui, que eu já explico para vocês para que serve. Vocês vão precisar também do PVC, que vocês vão fazer a bainha, uma serrinha como essa aqui, ou uma cegueta. Vocês também vão precisar de tecido, pode ser um tecido velho, deve ser um tecido velho, para você não correr o risco de depois levar o expor da sua mãe. É bem fácil de fazer, então presta bastante atenção que vocês vão entender como que é. Basicamente, para modelar o PVC, a gente vai precisar de aquecer ele. Mas como é que ele vai ficar no formato do facão, assim como ficou aqui no formato da faca? Olha só, você pode perceber, olha, que ele tem exatamente o encaixe aqui da faca. Então a faca fica firme quando está dentro dele. Então esse encaixe aqui, olha só, o formato da lâmina. Por que que acontece isso? Por causa da espuma. Como que vai funcionar? A gente vai aquecer isso daqui no fogão, até ele ficar bem mole. Quando ele estiver bem mole, a gente vai colocar aqui no centro, colocar o facão dentro, e colocar isso daqui por cima e apertar. Esse aperto é que vai modelar e fazer exatamente o formato do facão. Mas para isso, a gente vai ter que forrar aqui a espuma utilizando o pano. Por que? Se a gente não forrar com tecido, a espuma vai derreter porque o PVC vai estar muito quente. O ideal seria que esse cano aqui fosse bem maior do que o facão. Por que? Não é simplesmente proteger a lâmina. Precisa ter aqui uma voltinha que vai presa no seu cinto. Então o ideal é que seja dessa forma, olha. O cano, o facão vai começar aqui embaixo, olha. E o cano ele precisa passar um bom pedaço para cá. Por que? Esse pedaço que passou, a gente vai recortar ele e fazer uma dobra para passar no seu cinto. Assim como foi feito aqui. Só que aqui eu também não deixei o pedaço do cano sobrando. Então o que eu fiz? Eu fiz essa dobra que passa no cinto e prendi utilizando os rebites. Funciona também com arame, funciona com parafuso, funciona de um monte de jeito. Então como esse cano aqui, ele não tem o tamanho suficiente, eu não tenho um cano maior, eu vou utilizar ele mesmo para não precisar de comprar outro cano. E vou deixar apenas um pedaço aqui sobrando e esse pedaço eu vou utilizar depois para prender assim como eu fiz nessa lâmina. Então funciona dessa forma. O ideal seria deixar sobrando aqui um pedaço. Mas como eu não deixei, vamos fazer a mesma gambiarra. Essa espera eu vou fazer utilizando a cegueta. Então eu vou medir aqui, esse lado aqui está um pouquinho melhor, mais reto. Medi o facão aqui, deixei um pedacinho sobrando aqui embaixo. E eu preciso fazer a bainha até nesse ponto. Até exatamente aqui. Então daqui para cima, de onde eu marquei, eu preciso deixar apenas de um dos lados. Então eu vou cortar aqui até na metade e depois cortar dessa forma aqui para retirar a metade do cano. E olha só, já recortei. Isso daqui vai ser então a espera. O facão ele vai vir até aqui, até nesse ponto aqui. Isso daqui vai ser a espera onde eu vou prender depois alguma coisa que vai segurar a bainha no meu cinto. Então agora que a gente já fez o corte, vamos levar para o fogo para amolecer isso daqui. É justamente por isso que eu estou com as luvas. Aqui a gente tem que deixar sempre o cano não muito perto do fogo e sempre girando ele. Não coloque esse cano perto do fogo, porque senão ele vai queimar. Se ele queimar, vai dar umas bolas pretas aqui no meio que não vai ficar legal não. Então acredite em mim, você tem que manter ele distante. E sempre ir trocando de lado. Tem que aproveitar e amolecer o cano inteiro. Não pode ser só em um local. Bora imediatamente para cá, porque antes que ele esfrie, né? Coloco o facão lá dentro, até no local. Ponho por cima e pego uma tábua e aperto. Tem que fazer muita força mesmo. Só. Agora ele tem um encaixe. Quando eu empurro o facão, ele encaixa e não sai mais. Isso acontece por quê? Ficou o formato exato aqui do cabo, aqui na parte de trás. E eu fiz esse detalhe aqui com o isqueiro, para poder ele entrar suavemente. Então ele entra, encaixa e não sai mais. Isso daqui é muito importante nas bainhas para você não perder a faca, não cair. Quando você está andando, não cair quando você cair com ela. Isso daqui é muito importante mesmo. Vamos cortar aqui para poder dar um detalhe, para não ficar esse quadradão. E tentar dar uma lixada e quem sabe até pintar, que aí fica bonita mesmo. Para fazer aqui agora a parte de colocar no cinto, é importante que essa parte passe aqui da altura do cabo. Porque se o cabo passar por cima do cinto, ele vai ficar te cutucando as suas costelas e não é muito legal não. Então para isso eu vou utilizar esse negócio aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar uma tira aqui, depois eu vou aquecer ela e esquentar e prender ela aqui. Então ela vai passar um pouquinho aqui da altura. E aí eu preciso simular com o formato que eu quero. Qual é o formato que eu quero? Eu não quero que essa parte de cima fique redonda igual o cabo. Então eu vou colocar esses dois cartões de crédito aqui, para deixar reto. E depois, aqui no centro, eu preciso de um espaço para passar o cinto. Esse espaço eu vou fazer colocando isso daqui. Então eu vou colocar isso daqui aqui dentro. E essa espessura aqui, é a espessura que eu quero deixar. Para depois passar um cinto, apesar de passar um cinturão um pouco mais grosso, eu vou ter espaço suficiente. Depois que eu colocar dessa forma aqui, que isso daqui mole, então é que eu vou pressionar. Agora a ideia é rebitar aqui, colocar quatro pontos de rebites, para poder segurar. Como eu falei, não precisava de todo esse trabalho que eu estou tendo aqui, eu simplesmente poderia ter deixado o cano maior. Só que o problema é que meu cano que eu tinha aqui em casa, não era grande o suficiente. Então quando você for fazer, lembre-se de comprar um cano que é suficiente para vir até aqui e voltar depois. Aí você deixa todo esse pedaço, depois você cobre aqui e faz esse trabalho muito mais fácil. E está pronta a nossa bainha. Olha só, ela fica bem firme, bem mais rígida e resistente do que bainhas de cor. E você consegue colocar aqui no cinto e tem um negócio que vai te proteger. E não é caro igual o Kitex, né? Agora está no ponto para poder pintar. E não é caro igual o Kitex, né? E não é caro igual o Kitex, né? E não é caro igual o Kitex.